Olá pessoal, sexta-feira, dia 3 de novembro de 2023, o Jornal à Tarde publicou aqui matéria sobre a poluição sonora no município de Lauro de Freitas, com chamada de capa, a matéria Lauro de Freitas vive batalha contra a poluição sonora, matéria assinada pela jornalista Priscila Doria, parabéns Priscila, toda a equipe do Jornal à Tarde, a matéria trata sobre a inconstitucionalidade da lei do barulho, a lei que foi aprovada na Câmara de Vereadores em 2020, sancionada pelo executivo de Lauro de Freitas em 2021, e o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia considerou inconstitucional, a lei inconstitucional, então volta para a lei de 2014, que é a lei que nós defendemos como uma lei que foi bem construída, bem elaborada. A matéria também trata a respeito de um evento que foi liberado para domingo agora, domingo dia 5, evento liberado pela CEDUR, e que prevê a utilização de trio elétrico, sendo que a localidade ali na Praia de Pitanga, por lei, só permite até 55 decibéis. Então dão uma lidinha na matéria de hoje do Jornal à Tarde, divulga, é importante comentar, vamos debater sobre esse assunto, poluição sonora continua sendo um problema muito grave em Lauro de Freitas. Valeu, um abraço.